Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Vamos para mais uma catequese, não é? E hoje a catequese a qual nós postaremos no canal, vai falar sobre a questão, nós falaremos sobre a questão se a doutrina católica possui fundamento bíblico, se tudo que se refere à doutrina católica possui fundamento bíblico. Pois bem, cada ponto da doutrina católica possui fundamento bíblico, mesmo que implícito. Por exemplo, nenhuma passagem condena o aborto de modo explícito, mas está implícito nas escrituras que se trata de um pecado gravíssimo. Contudo, com base no argumento de que não há nenhuma passagem bíblica explícita sobre isso, infelizmente algumas denominações protestantes chegam ao cúmulo de aprovar o aborto. Então, minha gente, nem tudo aparece de modo explícito na Bíblia, até porque muitas das questões atuais nem sequer existiam nos tempos de Cristo. Vou citar aqui alguns exemplos, não é? Por exemplo, o uso de métodos anticoncepcionais, a fertilização in vitro e a reprodução assistida, a clonagem de seres humanos, a manipulação genética de embriões humanos, a relação entre patrões e empregados em uma sociedade industrializada, que não existia no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. A revelação, como nós sabemos, se encerrou com a morte dos apóstolos, não é? Entretanto, apesar de estar completa, não está plenamente explicitada e estar reservado à fé cristã, apreender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Assim, a doutrina se desenvolve ao longo dos séculos e evolui numa mesma linha, nunca se desviando da verdade revelada no Evangelho, para responder às questões que surgem em cada tempo e em cada geração. Então, não foi à toa que Jesus deu as chaves do céu a São Pedro. Depois da subida dos seus céus, surgiriam questões que não haviam sido abordadas diretamente por ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, e que teriam de ser julgadas claramente pela igreja, definidas como morais ou imorais. Assim, era preciso, então, deixar na terra um pastor visível, chefe da única igreja fundada por Cristo, legítimo representante do pastor que está nos céus, o bom pastor que é nosso Senhor Jesus. Vamos tomar como exemplo aqui a inseminação artificial e fertilização in vitro. Muitas denominações protestantes declaram que não é pecado recorrer a essas técnicas de reprodução assistida. Ok, tudo bem. Mas onde está escrito isso? Nas Sagradas Escrituras? Onde está? Em lugar nenhum. Os protestantes dizem que a Bíblia é a única autoridade de fé. Se é assim, deveriam simplesmente se calar sobre questões que a Bíblia não aborda explicitamente e presumir sem hipocrisia que esse tipo de doutrina, meus irmãos e irmãs, esse tipo de doutrina produz um cristianismo engessado, incapaz de dar respostas aos dramas do homem contemporâneo. Tudo que é implícito em um texto, que não está explícito, requer um esforço a mais de interpretação. Em quem, então, um cristão deve confiar para realizar a correta interpretação da Bíblia? Em si mesmo? De acordo com a heresia protestante do livre exame, que sempre produz confusões em série, sim, é a heresia da interpretação pessoal da Bíblia que motiva a fundação de novas seitas a cada dia. E mesmo dentro das comunidades protestantes mais antigas, os líderes alteram cada vez mais a doutrina para agradar ao mundo, como a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que, em razão de uma interpretação equivocada da Bíblia, provou o casamento homoafetivo em 2015. Olhem só que absurdo. Também é a heresia do livre exame que leva a grande parte dos protestantes a renegar ensinamentos bíblicos essenciais e explícitos, como o fato de Jesus ter fundado a igreja sobre Pedro, o fato de que Cristo se faz realmente alimento para nós, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, conforme está na Sagrada Escritura, não é? A necessidade de confessar os pecados a um sacerdote, conforme está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23, a condenação, o divórcio. Então, meus irmãos e irmãs, sendo os ensinamentos bíblicos explícitos ou implícitos, os protestantes sempre dão jeito de deturpar a palavra de Deus conforme sua ignorância ou conveniência, não é? Então, ficamos aqui por hoje, com essa catequese. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, para que o nosso apostolado possa alcançar mais almas. Para a honra e glória de nosso Deus e Senhor e salvação da nossa alma. Que Deus abençoe cada um de vocês. Paz e bem, salve Maria Imaculada, um fraterno abraço, se cuidem.